Trago notícias da ilha Meu mundo, minha raiz Trago notícias da ilha Do meu povo que chora feliz Trago na voz todo o pranto No coração a amargura Trago nos olhos o espanto De ver o irritante que a mãe continua Minha ilha Meu cristal de rafa Meu lilás Hortência rupica Que tão triste estás Eres catedral, eres solar Que vem me ter Minha terra mãe Mulher Trago notícias da ilha Barco parado no mar Trago a água querida Está muito linda Muito limpa As partes que tem visto Eu não tenho que cramar Já ouvi cramar Mas para as estradas que voam Sempre estradas limpas Frescas Que essas hortências Algumas já estão a querer secar um bocadinho Mas ainda tem muitas hortências frescas e bonitas Porque estas estão a reventar um bocadinho mais Exato A minha amiga Fatinha Mandou uma fotografia Eu acho que é Senhora do Fashion Não sei se pelo cá Sim Aquela estrada dela Para ir para lá Está lindíssima Está lindíssima Flores frescas Lindas, lindas As hortências E a minha flor favorita É a hortense E sei que há muita flor bonita no mundo Mas para mim Aquela é a principal Adoro tem um Representa os Açores A nossa ilha É isso mesmo Apresenta os Açores Mesmo lá na Califórnia Quando eu falo com alguém Que põe uma flor daquelas Que seja gente americana Que já vê páginas Que põem a hortências Eu digo Isto é a flor dos Açores Pois com certeza Que há noutros países Mas para mim É a que eu conheci E para mim Ela é dos Açores A senhora é aqui de Anglia E já está lá fora há muito anos Já estou lá há muitos anos Fui para lá em 75 Bom E agora Também vim celebrar 50 anos Porque também tenho um bolo Para os meus 50 anos De ser imigrante Oh ok E tenho outro dos meus anos Só vou ter dois bolos Muito bem Isto é que vai ser Isto é que vai ser Como se sou lá Uma festa lindíssima Eu tenho muita gente Que me acarinha E me estima Também Há até alguns Que não gostam Mas eu gosto deles É o principal E é isso E é isso aqui para a frente Muito apoio Nesta festa De aniversário Muito apoio Muita ajuda A minha amiga Rosa Que está aqui tomando conta Dessa casa Da questão de um casal Amigo Que está na Califórnia Também apoia-me em tudo Tem-me ajudada Mesmo desse salão São Bento Os senhores lá da comissão Estão tanto contentes Que vai a fazer Esta festa lá Ficaram mesmo contentes De eu ir Fazer esta festa lá E eu sinto-me feliz E não sei o que é que Quer dizer mais E não sei Que maneira Quer agradecer Tudo o que estão a fazer Por mim Tem sido muito bem recebida Muito bem recebida Por todos os meus amigos É convidarem-me os dias Faltem-me para ir Para jantares com eles Já aprovou de tudo O que tinha saudades Ainda tudo não Já comi charrinho Já comi lapas Já comi o outro peixe Que não sei se que é o nome dele O bonito O bonito na sua casa Faltam comer terresmes Já comi mussela Mas não comi terresmes Já comi alcatra Falta Só por espírito santo Mas eu tenho uma amiga Que vai fazer para mim É porque senão eu Já comi sopa de feijão Com couve e com duto de porco Embora façam lá fora Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Nada é a mesma coisa Nada é a mesma coisa Porque as carnes aqui São outras São muito melhores Que as carnes lá de fora Tudo tem outro sabor Sabe Também tem muitas coisas Químicas lá Nos festagens Tudo Aqui tudo sabe bem Tudo cheira bem Mas eu gosto muito Da minha Calfórnia Claro Canal Mara Norte No aniversário da senhora Lúcia Rocha E junto a mim O poeta Jorge Moraes E para além do poeta Um grande amigo Isso também Da qual eu prezo muito Jorge como é que estás ver Ou estás vendo O aniversário da senhora Lúcia E um bocadinho que tens para ela Fala-me um bocadinho deste dia E fala-me um bocadinho dela também A Lúcia é uma... Aquilo que nós nos tratamos de manos Uma pessoa que eu já conheço há muitos anos Éramos miúdos mesmo Ela morreu ao pé de casa dos meus pais O pai dela trabalhou com irmã minha Éramos mesmo como família A Lúcia é uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo O mal dela às vezes é esse Tem um coração muito grande Uma pessoa muito dada E uma pessoa que merece Merece o carinho das pessoas Porque ela tem Como te disse Tem um coração muito grande Gosta de ajudar toda a gente E ela merece E isso merece Ser gente toda aqui A prova de viver Que as pessoas que tem aqui Exatamente, exatamente E isso faz com que Eu imagino a alegria Que lhe vai dentro do poito E que lhe vai na alma Porque ela é uma pessoa Que gosta demasiado disso Gosta demasiado das pessoas E da cultura Claro E acima de tudo também A tradição já é uma coisa louca Tanto é para aqui que está Agendado para a festa Vê-se que desde os de improviso Como depois de acabar Numa cantoria Tudo isso é a nossa cultura Tudo isso faz parte Também um pouco dela Porque ela também é É da ilha E é uma pessoa Que nasceu e viveu Mesmo ausente Tem vivido sempre Com as nossas tradições Ontem na brincadeira Perguntei-lhe Quase a mesma pergunta Que na SIC Que o Daniel costuma fazer O que é que dizem Os seres olhos E ela disse-me Ficou indecisa E disse Transpiram-me Falecidade Eu acredito que sim Acredito que sim Que ela é assim mesmo A Lúcia Dessa maneira É Eu digo Eu digo sempre Uma pessoa pura Uma pessoa que não tem Pois é claro Que nós todos temos Um pouco de Orgulho próprio Orgulho próprio Não é? Mas isso é normal Mas só o facto Dela querer vir aqui Celebrar os seus 70 anos de idade E os seus 50 De imigrante Isso por si só Demonstra A ligação Que ela tem À ilha Às pessoas E também À própria cultura À nossa cultura É sempre um gosto Falar contigo Quem fala bem Fala bem Que tens ideias espetaculares Dizer também Que os teus poemas Todos os dias Leio e Estás cada vez melhor Muito obrigado Tu nunca paras De fazer poemas Escreves muitos por dia Escrevo todos os dias Tem dias que escrevo Tem dias que escrevo 5, 6, 7, 8, 9 E tem outros dias que escrevo E pronto E vamos nisso É a facilidade da escrita É a facilidade da escrita Que eu tenho Que faz com que eu faça isso Muito bem Grande Jorge É um abraço É um prazer Não lhe falar contigo Muito obrigado E obrigado Por essa pequena reportagem Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado Aqui nossa nossa ilha de raiar Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E em esta verdade, como eu em verdadeiro, O que estamos chamando de salve, para o nosso povo inteiro. E a tristeza, a tristeza, a tristeza, a tristeza, a tristeza, E a tristeza, a tristeza, a tristeza, a tristeza, a tristeza, O desde devia ter carinho, estar entre as cereadas velas, Não há fruits do caminho, nem tapadas nem cancelas. Nãohelise-te dizer a traces ou-te dizer a cantar. Não há прекрас, nem castas, mas haculos e perpetuos fiar. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que o vi é vos cantar, agora este bocadinho, é um povo fantasiado, que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. Obrigado pela união, obrigado pela humildade, obrigado pela admissão, e para a vossa amizade. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. A gente tem oferta para dar, dada com muito carinho, já que a gente está por lá, e a senhora vai ser dada, o maior homem do grupo urbano. é dada com sinceridade, para lhe mostrar gratidão e que a sua amizade está no nosso coração. Aplausos 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 Agora, é uma moda que é conhecida de toda a gente na nossa ilha, digo, ou seja, se alguém não conhece bem pelos, que é aquela mudinha, quem vem, à terceira, vem o relatorial, portanto, isto é a letra adaptada, vamos a isto. Oradas para divertir, com progresso na ilha inteira, é o que temos a progredir, na nossa ilha terceira, e se esta festa não vinda, e se os coentos tomam os touros, é porque são miga marida, não se lembrou de abertouros. Oradas para divertir, com progresso na ilha inteira, não se lembrou de abertouros, é porque não se lembrou de abertouros, não se lembrou de abertouros, não se lembrou de abertouros. Esta improvisa a maneira, por isso, eu vou dizer, que se não eu digo a esteira, ou eu vou me esquecer. Terceira, estás de parabéns, terra de touros e ribas, abastando-me com a magalhãs, abertouros, como o brinco. O que gosto é de abertouros, agora a mesa é a letra adaptada, o que é de abertouros, o que é de abertouros e ou barroial, o que é real e o que é real, o que é de abertouros. O que é de abertouros, o que é de abertouros, entra-me com a magalhãs, em abertouros, começa o cheiro, começa o cheiro, começa o bernão, E a partir do 1 de maio, é só gente duvidou-nos, mais que gente amado guarda, que aos mordomos da festa do homem. Dois pontos para a teureada, vinte esquiutos para a processão. Na glória da estreia da terra, vinte esquiúteis ao mais cantar, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem. Há uma alcatra na mesa, e na sua disposição, e a bandeira portuguesa, no mastro junto ao botão. E há muitas mulheres sentadas, são muito namoradeiras, mas hoje em dia as casadas, namoram mais que as soleiras. Há uma alcatra na mesa, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem. Há uma alcatra na mesa, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem. Há uma alcatra na mesa, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem. Há uma alcatra na mesa, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem, que aos mordomos da festa do homem. É só gente na estrada, oh, que bicho de duradouro, Há um homem que vai à tourada, só para namorar o touro. E nos muros altos, sem tabada, de mini saia, a moça pousa. Uns veem o as da espiada, outros veem a outra coisa. T perpetigarei de principal da época đó, que bborneu o tapas, ikerina na estrada, outro veem a outra coisa. To Beispiel! E nos muros altos, sem tabada, de mini saia, a moça התlaw. A gente vai tocar mais uma merrunga, que não é muito habitual, a gente tocar nas Teredas, mas aqui a gente tem que cantar porque a senhora Lúcia em especial é imigrante e esta nossa merrunga é dedicada aos imigrantes. Vamos a ir. Aplausos E o devido Espírito Santo Abençoe para quem eu canto Quem está do outro lado Para aqueles que estão distantes Para os nossos indigrantes O Pai guarda a solidão O nosso grupo está com o peixe Abre o peixe da manéia E próximo a nossa briga E a nossa carinha do peixe Abre o peixe da manéia O Pai guarda o peixe da manéia Abre o peixe da manéia Abre o peixe da manéia Um dia que decidiam Para outra terra partiam Com um galho parte para a guerra Por outra briga se afiam E sem saber se faltavam Um dia à sua terra Com medo e de desafiar-se Mas sempre com a estraça Louve os três seres a chão Percebem da nossa maneira Mas sempre com a terceira camada O Pai guarda o peixe da manéia O Pai guarda o peixe da manéia O Pai guarda o peixe da manéia Estando hoje a morar Mas o que é nosso apoiar Isso me deixa contente Esta ideia não se encerra Podemos sair da terra A terra não sai da gente Vamos fechar a sorrir Mas antes do grupo ir Sucessos são desejados Pois mesmo estando distantes Estes nossos imigrantes Serão para sempre lembrados A nossa vida é a vida A nossa vida é a vida O que é nosso amarelo Para a total alegria A nossa vida é a vida 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 E a nossa vida é a vida A nossa vida é a vida Agora vamos cantar uma modunha mais recente que é o digam-me lá se ela não é, portanto a gente vai comentar várias situações que se passam na nossa ilha de cheira, é um bocadinho à base da crítica e vocês vão dizer às vezes que ele não mora, por causa de mim. Bom dia. O que é o digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é. Sabem vocês que por várias razões há certas situações que nos põe de cada vez em pé vamos cantar alguma vez se puder ser e vocês vão dizer às vezes se ela não é. E a nossa santa, aquilo nem dá orgulho, aquilo nem tem que furto, mas que grata em confusão. E os aviões quase todos amareados, então vou hoje atrasados, é para caber do engão. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é. A novela que na poceira se gravou, a câmara da praia refletou, em vinha e pontia grávida. Eu sempre disse que o direito é de um pano, mas fosse fora de um tudo, para a gente é que não há nada. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é. É das culturinhas, eu canto a cantoria, sempre cheio de alegria, é lugar, paz e orgulha. E as mulheres, quando tem em puerto, quando foi em puerto, é banjaria bonha. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá se ela não é. E o Ipecíba nos patáculos a cantar, também gosta de mostrar entradas de categoria. Um dia ele vai às putinhas cantar, a gente vai aterrar de parafim, e o serrado de Fernando Maria. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá, digam-me lá. E o quarto de leite que agora resolve tudo, chupa leite por um canudo, num modelo que é o castelo. A filha agora vai criar cada castão, e para arrancar-me o teu, são as que eu queria papel. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Para quem passa e que para na nossa reta, é uma tristeza completa, cheia de repa na barreta. O tempo agora que vai levar para limpiar, é o que leva para amanhã o caminho da serreta. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá se ela não é, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. E vai pontuar este simples rapaz, as balas ficaram atrás, aos dias daquela senhora. Mas o recuento foi um capaz de exponir, e usou-lhe um vestido, que filhou bem a senhora. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. A polícia já nos veio dizer, que enquanto todos têm a correr, não se toca na tareada. Talvez se fosse um conjunto de fora, tocava-me a toda a hora, e a meus nomes diziam nada. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá, digam-me lá. Bem, a gente agora vai adequar a despedida. Bem, a despedida que era com a letra que foi escrita por um grupo dos sete dias da semana, que era do meu avô, e a gente tem mantido a despedida assim. E não saltará a letra porque eu acho que é uma coisa que foi muito boa naquela altura e eu acho que deve-se manter da maneira que está, porque é uma maravilha. Foi escrita pelo meu avô e o António Henrique Cota, que era dos Fortunhas, tal e qual com as outras letras do grupo, e a gente é com muito orgulho que canta a todos vós esta moda escrita por eles, que é a moda da despedida. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado deste serão e que o serão continua agradável às de todos. Muito obrigado a todos. Um, dois e... 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 É a despedida que vai em seguida nesta caravana Foram os dias dos sete dias que eu tenho a semana Amigos meus, chega o adeus que nos faz sofrer Ver os pais e avós cantar para nós foi um prazer Pela recepção e nossa missão, estou honrado Pela companhia e nossa alegria, muito 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 honrado Por que a deixamos gravado, levamos no coração Sete dias passaram e se não gostaram, melhores dias virão Do grupo somos nós, um voto para vós, porque não distingo São amor de alegria, no dia a dia, na segunda ou domingo Pela recepção e nossa atenção, estou honrado Pela companhia e nossa alegria, muito honrado Pela companhia e nossa alegria, muito honrado Pela companhia e nossa alegria, muito honrado Aqui atuamos e pra vós cantámos com honradez E cada trova foi uma prova que adorámos vocês Vês e criancinhas, eis as pontinhas com simplicidade Tudo o que fizemos, apenas usemos, nossa amizade Pela recepção e nossa atenção, estou honrado Pela companhia e nossa alegria, muito honrado Pela companhia e nossa alegria Amém. 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 muito ver a minha Califórnia lá que pedi os meus filhos e fiz a minha vida, mas nunca deixei a minha terra, nem os meus amigos nem a minha gente, nem as minhas tradições só eu quero agradecer a todos, de coração, de terem vindo, era a oferta que podiam ter dado. Muito obrigada a todos Obrigada 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 Para que seu colega tem um micro-aporte Obrigada 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 Minha amiga Nossa Rocha Cheia de ansiedade Fresca como a Rosa Com a sua validade Há cinquenta anos saí de cá, me soubesse que embalou. Foi muito que trabalhou lá e tombou o que chegou. Foi forte, com uma barra, rumou para lhe colombar. Outra passou, onde é alta, mas encontrou-me. Bom contato, lhe promete e não falta, pode agradecer bem alto. Aos setenta já chegaste, venceste com a tua virtude. E ao teu país voltaste, com alegria e virtude. A tu também lhe contaste, graças a Deus, com saúde. Uma mensagem para a nossa terra, acha que tinha alguma coisa a melhorar, a mudar, ou é só deixar seguir como está? É deixar seguir como está. Esta terra é falada por todo o mundo, por todas as pessoas que a visitam, por causa das pessoas saberem receber, a alegria das pessoas têm sempre um sorriso bonito na pergunta se tu és estrangeiro ou não. Abrem sempre as suas portas e oferecem com carinho. Não há gente como a gente. É, falando assim nisso, ontem uma coisa que me também alagrou o coração, e se calhar não tem assim muito a ver, mas toda forma a receber. É, ontem falei com uma pessoa que teve um gosto enorme em que eu falasse com ele e transmitisse uma mensagem de apoio, de carinho e de não ter rancor. E é isso é que nós temos levado este mundo. Não, a gente não pode ter rancor, a gente tem que perdoar se a gente quer que nosso Senhor perdoe a gente. A gente às vezes não precisa se esquecer da ofensa, mas perdoar, deixar-se aqui para a frente, porque esta vida é só dois dias e esse já vai na conta e não vale a pena ter. Porque se tu tens ódio no teu coração, isto cara é a ti, tu não és feliz, tu tens que ser feliz, tens que ser livre como um passarinho que a voa e não tem ódio e nem tem nada. Eu a mais difícil de voar porque eu sou uma ave muito grande. Bem, mas na América tem aquela águia que ela é enorme e ela voa. Uma mensagem também para os que estão lá fora, a sua família, a senhora... Tem uns quatro filhos e sete netos, mas eles não veem nada dos programas portugueses, eu vejo, porque aquilo é que falam em inglês e não sabem o que estão a dizer e não apreciam porque não nasceram aqui e não foram criados. Mas os meus ricos netos têm muitas saudades deles, criei cinco deles, até à idade deles irem para a escola e já estão uns homens de 25 anos e de 20. E para a minha fez duas filhas e para o meus dois filhos que me amam muito e me carinham muito e me ajudam muito na minha vida dia a dia, porque não gostam que eu me sinta sozinha, imagina-me se sinto sozinha. Sou muito feliz da maneira que sou e quero que as pessoas acreditem que sou feliz da maneira que sou que vivo com o meu netinho, mas sou muito feliz. Eu ia quase fazer uma pergunta como o Daniel da SIC que é, o que é que dizem os seus olhos, mas a sua felicidade tal, os seus olhos transmitem felicidade. Eu estava um meu netinho um dia e a minha filha perguntou, ah não há muito tempo, que a gente se expressassem o que é que pensavam de mim e o meu neto disse-me assim, o que eu gosto mais de lá foi os olhos dela, que os olhos dela são alegres, bonitos e expressem a verdade. E é o que eu sinto para a minha ilha e nunca vou esquecer e ainda penso que venha aqui mais, não estou a fazer planos, devia outra vez regressar, porque já tenho também a minha idade, já tenho. Já tenho uma jovem. Só, mas a gente um dia tem que deixar de ver as coisas, depois eu penso que isto que é a última da minha. Não, ainda vamos ver. Mas não sei, mas não sei. Ainda vamos ver, vamos ver. Mas sim, meus filhos dizem, a mãe não diga isso, a mãe não diga isso. A senhora não diga isso, eu acho que faz muito bem. Olha, muito obrigado para a senhora, por essa reportagem. É sempre um gosto falar com pessoas simples, com pessoas que se transmitem paz e aquilo que a senhora tem transmitido é isso mesmo. Obrigado por tudo o que tem feito por mim, eu agradeço-lhe imenso e pela minha fatinha também. Ah, adoro vocês, sempre gostei, ainda não era amiga consigo, dizia a uma pessoa, mas eu penso amizade e ele nunca me aceito e gosto tanto daquela pessoa, que ele é um senhor tanto bom, que faz tanto para os imigrantes e eu nunca vi em nenhum canal falar tanto bem dos imigrantes, sempre a apoiá-los e sempre a dizer coisas boas deles e que são bem recebidos e que alegrem a nossa ilha como o senhor Rui. Isto, todos isto do coração. Não, mas eu também estou a dizer a verdade e que, por exemplo, a nossa ilha agora está muito mais triste com a ida dos imigrantes do regresso, porque tanto a nossa economia como mais bonita, mais cor, mais alegre... Eu penso que sim, que os imigrantes trazem muito às suas ilhas, nem só à nossa ilha como aos das outras ilhas trazem a elas. E sejam todos bem-vindos e que sempre que possam venham cá, porque a gente nem sempre tem saúde, nem sempre tem vida. Chega-se um dia e ela acaba-se, ok? Sim, senhora. Muito obrigada ao senhor e ao senhor Norato, para a delicadeza de me virem a entrevistar e por tudo também que têm feito por mim. Foi um gosto enorme, porque a senhora dá, promove e até ajuda a promover a cultura da nossa terra com os improvisos, com touradas, com cantorias e a senhora tem dado um apoio enorme. E este apoio às pessoas de cá, principalmente a que hoje estão nas comissões, deviam agradecer, respeitar, olhar e enaltecer aquilo que a senhora faz por nós. Muito obrigada, muito obrigada. Sim, senhor. E foi mais uma reportagem, como disse no início, para Manuel Caneta Vigo, Rádio de Lesão Artesia e também o nosso canal Mera Norte. É sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para vocês. Para todos os imigrantes, para toda a diáspora, para todas as pessoas deste mundo, um forte abraço, saúde e seja muito feliz. E se deixámos gravado, levámos no coração, sete dias passaram e se não gostaram, melhores dias virão. Do grupo somos nós, um voto para vós, tudo o que não distingou. O amor de alegria, no dia a dia, é destino do domingo. Eu amo a extensão e vossa atenção, como o favor. Eu amo a companhia e vossa alegria, muito obrigado. Eu amo a companhia e vossa alegria, muito obrigado. A companhia e vossa alegria, muito obrigado. A companhia e vossa alegria, muito obrigado. A companhia e vossa alegria, muito obrigado.